Abertura 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 Mais que nada Sei da minha planta que eu quero passar Este samba está animado Porque eu quero ir sambar Este samba que é misto de maracatu Este samba de preto veio O samba de preto cru Mais que nada O samba como este tá legal Você não vai querer Que eu chegue no final Opa, opa, opa Opa, opa, opa Você abusou Tirou partido de mim, 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 abusou Que me perdoe Que me perdoe Se eu insisto neste tema Mas não sei fazer poema ou canção Que fale de outra coisa Que não seja amor Teu quadradismo Teu quadradismo dos meus versos Teu quadradismo dos meus versos Vai de contra os intelectos Você abusou Você abusou Você abusou Você abusou Tirou partido de mim, abusou Tirou partido de mim, abusou Tirou partido de mim, abusou Teu quadradismo dos meus versos Teu quadradismo dos meus versos Teu quadradismo dos meus versos Teu quadradismo dos meus versos